E aconteceu ontem à tarde uma audiência de conciliação entre o sindicato dos servidores da capital e a prefeitura. Isso aconteceu na Justiça do Trabalho e agora a expectativa com a nova proposta é do fim da greve dos servidores municipais aqui de Florianópolis. A negociação entre o sindicato dos servidores municipais, a prefeitura e a justiça demorou quase quatro horas. Evoluiu bastante, é acreditar e esperar que a Assembleia dos Servidores efetivamente ratifique esse ajuste que eu acredito que é melhor para a comunidade de Florianópolis, para os servidores e para a prefeitura municipal também. Na proposta, a prefeitura aceita dar um aumento de 2% no salário dos servidores. Além disso, a multa que teoricamente o sindicato deveria pagar deve ser substituída pelo oferecimento de cursos de capacitação para funcionários da prefeitura e também para alunos da rede municipal. No valor de aproximadamente R$ 40 mil. Já sobre o desconto no salário dos servidores que deixaram seus locais de trabalho e estão em greve, a prefeitura disse que vai descontar apenas três dias e que o restante será debitado na conta bancária dos trabalhadores. Nós já tínhamos acordado todos os itens financeiros do acordo e hoje saímos daqui com uma definição. Se não for acatado pela Assembleia, o desembagador vai julgar o nosso pedido e deve vir uma pena muito mais severa ao sindicato. Evoluiu na questão dos dias parados, evoluiu na discussão da reposição da inflação. Se a categoria entender que essa proposta aqui não serve, a greve segue e nós continuamos firme e forte na luta. Obrigado. Obrigado.